olá pessoal mais uma vez já todos bem vindo aqui alex tutoriais pessoal mais um vídeo aqui hoje tá vamos estar ensinando aqui hoje como fazer a troca da sua foto do youtube tá como trocar a foto perfil tá certo antes de tudo pessoal quero dar uma dica pra você se você quer aprender a trabalhar pela internet tá vamos deixar um link aqui ó na descrição do vídeo primeiro link é só você clicar lá para você conhecer um ótimo curso é um excelente curso que eu recomendo para você tá bom clique lá e conhece saiba mais sobre o curso como o curso funciona tá bom garanto que você não vai se arrepender tá certo primeiro link aqui ó descrição do vídeo tá bom pessoal então fazer o vídeo aqui vamos fazer o seguinte aqui ó vamos abrir o navegador que é o google chrome tá vamos aguardar abrir aqui ó aqui ó primeiramente vamos entrar aqui ó no youtube tá vamos entrar no youtube primeiro ó tá entro no youtube aqui ó você vai vir nos três pontinhos aqui ó tá três pontinhos e vem aqui a versão para computador e agora de carregar a gente que carregou já tá vendo ó já carregou aqui então foi o seguinte tá vendo a minha foto ali ó no canto superior direito ali você vai dar um clique nela tá no seu caso às vezes tá sem foto tá ou tá com a sua foto então você vai dar um clique ali nela na foto tá vendo e vai clicar ali ó seu canal dá um clique em seu canal e agora carregar e aqui ó você foi o seguinte ó tá vendo que a personalizar canal então você vai dar um clique personalizar canal e aguarda carregar e pronto aqui ó você vai ficar na foto em cima da foto também tem um lápis lá ó tipo um lápis vamos ver se ainda consegue dar um zoom aqui é só fazer o movimento de pinça tá gente ó aí você dá um clique no lápis ó tá vendo ó então aqui você rola para cima puxa a tela aqui ó tá ajusta ela tá lá o ícone do seu canal vem da sua conta google demora alguns minutos para fazer a alteração tá vamos editar aqui ó clica em editar então demora um pouco tá gente para atualizar ali no youtube tá bom e aqui ó vai aparecer ó para você alterar tá vendo ó essa que é a minha foto do meu canal vou alterar ela aqui ó só vou alterar vamos aguardar ele carregar aqui ó e aqui você faz um upload tá aqui ó tá vendo rola aqui para cima procurar selecionar uma foto do computador e aí você escolhe onde tá a foto aí tá um parque uso aqui vamos ver se eu consigo achar aqui a foto câmera e aí você clica em cima da foto gente tá já vai carregar aqui já ó e aqui ó você vai ter que ajustar ela tá só clicar aqui segura aí arrastando ó tá ajustar onde que você quer tá então vou deixar dessa forma aqui para que ela definiu como falta o perfil aguarda só lembrando a gente que vai demorar um pouco para atualizar lá no youtube tá bom às vezes demora lá tá vendo aqui já atualizou a foto tá vendo você pode ver ó então só voltar agora tá certo já foi só a foto aí então agora vai demorar um pouco para atualizar aqui no no youtube tá bom então gente o vídeo de hoje foi esse tá espero que vocês tenham gostado se você gostou tá não esquece de se inscrever aqui no canal tá deixar seu like no vídeo aqui vai estar nos ajudando tá bom então nosso muito obrigado um forte abraço a todos e até a próxima